Bom, para a próxima pergunta aqui é do Celso Namém Silva Júnior. Ele falou o seguinte, sou mochileiro, existe a possibilidade de ir a pé pelo México, doutor? Aqui no caso, eu acho que ele deve estar considerando o fato de como existe a fronteira aérea, terrestre e marítima, se existe a possibilidade de ele a pé passar com um visto ali ou não? Bom, a parte sem visto eu não posso falar, mas se você tiver um visto e você está lá passeando no México e está passeando perto da fronteira ali, Tijuana, Novo Laredo, que são as cidades do México ali que fazem fronteira com a Califórnia, com o Texas ali, tem as pontes que você tem, o CBP fica naquelas pontes inspecionando as pessoas. Se você tiver com um visto válido e sua intenção, você demonstrar a sua intenção, não é muito comum você ver um turista vindo ali pela fronteira, de um turista brasileiro, por exemplo, que foi até a fronteira. Olha, eu estava fazendo turismo aqui na fronteira, mas se sua história fizer sentido, não tem problema, você pode atravessar a pé. Atravessou se já está nos Estados Unidos ali, no Texas ou na Califórnia ou em Arizona. Lembrando que a gente não recomenda que as pessoas venham de maneira ilegal aqui para os Estados Unidos. Sempre venha com o visto de acordo com o que seu visto te permite. Se é turismo, turismo. Se estudo, estudo. Se é trabalho, trabalho. Vamos para a próxima pergunta aqui. Marco Cripa, ele perguntou o seguinte. Quem tem o passaporte europeu e vai com o ESTA, doutor? Até vou pedir para o senhor explicar o que é o ESTA. Existe alguma forma de adquirir o status de estudante? Certo. Você fez aquele comentário aí antes, o Roger me lembrou de uma coisa também, de eu fazer meu pequeno disclaimer aqui, meu pequeno comentário, que todas as informações aqui são informações, não configura aconselhamento jurídico para nenhum caso específico. Se você precisa de uma consulta mais específica para o seu caso, procure um advogado para te assessorar e te dar um parecer mais específico para o seu caso. Vindo aqui para a pergunta aqui do Marco, o ESTA é um sistema eletrônico que está disponível para alguns países que fazem parte do chamado Visa Waiver Countries, ou países que têm a isenção da necessidade de visto. Os cidadãos daquele país não precisariam ir no consulado pegar um visto de turista, um viajante a turismo ou um viajante a negócios para vir para os Estados Unidos. O Brasil, todo mundo sabe, não faz parte desses países. Vários países da Europa, outros países mais desenvolvidos, de primeiro mundo, fazem parte dessa lista, onde você simplesmente precisa entrar no sistema ESTA, fazer, preenchendo umas perguntas, paga uma taxa, se eu não me engano, de 60 dólares, e eu acho que é válido por dois anos, e que você, de dois em dois anos, paga essa taxa, e você poderia entrar nos Estados Unidos sem o visto, para poder ficar, no máximo, 90 dias. O problema do ESTA, diferentemente de quem entra com o visto, quem entra com o visto como turista, por exemplo, tem a chance, a maioria das vezes, vai ganhar seis meses de estadia. Quem vem com o ESTA, 90 dias. O ESTA, a pessoa não pode fazer ajustamento de status ou mudança de status. Então, a pessoa, ajustamento de status, apenas em casos de casamento com cidadão americano, em casos bem específicos, assim. Mas, em linhas gerais, o ESTA, você não pode fazer ajustamento de status, nem mudança de status. Então, você não pode entrar aqui com o ESTA e querer mudar o status para estudante aqui dentro. Não pode. Eu escuto falar também, doutor, que com o ESTA, que não é um visto, uma autorização, a pessoa não pode contestar uma possível deportação. Você pode explicar para as pessoas se, de fato, isso acontece? O que seria esse termo, contestar uma possível deportação? Estou fingindo que eu não entendo aqui, tá? Sim. Por exemplo, a pessoa, ela não teria um direito imediato a um juiz de imigração, a não ser que ela venha reclamar asilo, medo de retornar para o país de origem. Nessa situação, o ESTA pode, ela pode ter o caso ouvido ali por um juiz de imigração. Mas é exatamente isso, Roger. Com o visto, a pessoa tem muito mais proteções, tá? Ao passo que com o ESTA, a pessoa tem os direitos, as garantias muito mais limitadas do que quem entra com o visto. Vamos para o próximo superchat aqui. É do Fábio Luiz Coaglio. Mandou cinco reais. Tem cidadania italiana. Estou querendo investir pelo visto E2 e ir com minha família. Qual valor tem sido aprovado os projetos para esses casos? O senhor pode explicar também o que é o visto E2, doutor? Porque eu acho que algumas pessoas não sabem. Perfeitamente. Fábio, o visto E2, né? E o pessoal que está assistindo a gente aí. O visto E2 é aquele para cidadãos de países que têm um tratado de comércio e navegação com os Estados Unidos. O Brasil, infelizmente, não faz parte desse grupo de países. Então, através de investimento para o brasileiro, só resta aquele EB-5 de 900 mil dólares. Mas tem brasileiros, por exemplo, que, como o Fábio aí, tem a cidadania italiana. E a Itália, por exemplo, faz parte desse grupo de países. E não tem um limite estipulado de investimento que você deva fazer nos Estados Unidos. O que tem que demonstrar é que o investimento nos Estados Unidos é um investimento substancial de acordo com aquele seu projeto, com aquele tipo de negócio que você diz que vai investir, que vai abrir um negócio, ou um negócio já funcionando, ou você vai começar uma empresa do zero. Tem que ser substancial. Ou seja, se você diz que vai abrir uma loja da Ferrari, 100 mil dólares não é substancial. Porém, às vezes você vai a uma padaria, às vezes 100 mil dólares, 150 mil dólares pode ser um valor substancial. Então, assim, vai depender muito do tipo de negócio para determinar se aquele investimento é substancial. Tem visto aí 80 mil, 100 mil dólares em alguns investimentos dando o certo. Outra coisa que tem que demonstrar, quanto mais menor o valor investido, mais as chances do investimento ser considerado marginal. O que seria marginal? Aquele em que vai apenas dar o retorno para a subsistência do estrangeiro aqui. Pagar o aluguel, pagar o supermercado. Para a pessoa viver aqui, não vai render mais que isso, não vai ser possível gerar empregos. Então, a chance de um investimento menor ser marginal acaba sendo um pouco maior. Então, o E2, em linha geral, não tem esse limite aí estipulado. Tem que ser substancial, não pode ser marginal. Você precisa ter a cidadania de algum país. E a origem dos fundos tem que ser uma origem lícita, tem que ser fundos seu para poder fazer investimento. E você tem que ter comprometido já o investimento no país. Não é, ah, eu tenho dinheiro na conta no banco dos Estados Unidos para investir, está aqui meu pedido de visto E2. Não, você já tem que ter investido. Uma dúvida, doutor. O visto E2, ele leva a pessoa ao green card? E qual é o tempo de duração dele? O que pode acontecer se a pessoa, sei lá, for negado depois? É, infelizmente, ele não é um caminho direto para um green card, tá? Assim, poderia ser até um projeto de lei, tomara que tenha, em que, ah, depois que a pessoa, geralmente ele é dado por cinco anos, né? A primeira vez dado por cinco anos, você pode renovar esse visto sem limites, é indefinido o número de vezes que você pode renovar o E2, desde que seu negócio esteja operacional aqui, desde que você mostre que seu investimento está funcionando, e está seguindo ali o plano de negócios, tá? Mas ele não é, ele não vira um green card pelo tempo. Ah, estou aqui já 15 anos com o E2, portanto, agora eu posso ter um green card. Não, infelizmente não. Você vai ter que buscar uma outra maneira, através de algum outro visto, se o seu negócio está dando certo aqui. Às vezes um é B2, por interesse nacional, você, um investidor, um empreendedor ali que está já fazendo sucesso nos Estados Unidos, mas, infelizmente, ele não é um caminho direto para o green card. E se for negado nas renovações, o que tem que acontecer? É, se for negado, não tem como. Aí você não consegue mais, você não perde o seu negócio, tá? Você vai ter que ou vender ou botar uma outra pessoa para tocar o seu negócio aqui. Tem muita gente, tem muito mais estrangeiros com negócios nos Estados Unidos que não têm visto do que ao contrário. Para você abrir uma empresa e ter um negócio aqui nos Estados Unidos, você não precisa de visto. Para você vir trabalhar no seu negócio aqui, é que você precisa de visto. Do Good Kratos. Minha esposa me deu de presente uma viagem para os Estados Unidos, doutor. Ela não vai poder ir pelo trabalho da mesma. Somos casados no papel. Ela fica aqui, ela ficar no Brasil é um bom vínculo para mim? Então, aqui eu acredito que ele quer vir a título de turismo. E ele quer saber se o fato de deixar a esposa no Brasil pode ser um bom vínculo que leva a imigração, agentes consulares a entender que ele vai voltar. Bom, parabéns pela esposa aí, que presentão, hein? Poder viajar para os Estados Unidos ainda sem a esposa? Se vier para Las Vegas, hein? É, vê os vídeos do Roger lá em Las Vegas lá. Bom, olha só, vai depender de vários fatores. Não é só deixar a esposa no país de origem, que vai ser uma forma de você retornar um dia. Muitas vezes a pessoa nem quer voltar mais por isso, entendeu? Então, o que tem que demorar é um conjunto de fatores, tá, Cretos? God Cretos aí. Seu emprego estável, sua renda, já viajou para os Estados Unidos de outras oportunidades, já fez viagens internacionais para outros países. É um conjunto de fatores aí a ser analisado. Não tem problema algum um casal viajar sozinho. O marido ou a esposa fica, o outro vai. Não tem problema nenhum nisso. Na hora de você pedir seu visto, se você não tiver um visto de turista ainda aí, na hora de você pedir, tudo vai ser analisado, entendeu? Então, inclusive, o casal pode ir junto pedir o visto. Ela não vai vir dessa vez, mas ter um visto, ela poderia vir de uma outra oportunidade. Então, um casal indo, agora, olha, na entrevista lá no consulado, olha, não, o consul, ela vai ficar, então, por isso que eu vou, tenho que voltar para ela. Isso aí acho que não vai ser muito levado em consideração, não. São todos os fatores normais ali que vão ser analisados. Pedro Galhardo perguntou. Olá, senhores, minha dúvida é, eu apliquei uma extensão de visto no ano passado e deixei o país antes de fazer a biometria. Eu poderia viajar para os Estados Unidos antes de sair essa resposta? Teria algum problema? Obrigado. Bom, você deu entrada no pedido de extensão de visto. Se você deu um pedido, se você deu entrada nesse pedido de extensão de visto, enquanto o seu status estava legal, tá? E você saiu antes da resposta desse pedido, ou seja, você não teria computado o tempo de presença legal porque você tinha um pedido em andamento, que foi protocolado na hora certa, antes de expirar seu status. Mesmo os seus 180 dias tendo acabado e você estando aguardando, esse pedido pendente, ele te protege de computar tempo de presença ilegal. Agora, se vier negado, naquele dia você já está computando tempo de presença ilegal. Como você saiu antes dessa decisão, você não estaria no barramento. Então, você poderia vir para cá, viajar com ele para cá. Agora, o que pode acontecer, se seu visto for expirar, acabar, o visto para vir para cá, na hora que você for aplicar para um novo visto, o cônsul vai te questionar isso. Olha, você, apesar de você não ter computado o tempo de presença ilegal, você ficou além do seu status. Aí vai querer saber o que você estava fazendo aqui, etc. Eu conheço particularmente uma pessoa, doutor, que foi o seguinte, ele fez o processo dele de extensão de visto com um não advogado. E o que acontece? Ele ficou aqui nos Estados Unidos por um ano, porque a gente sabe que, na maioria dos casos, a aprovação da extensão é por seis meses. Não que seja uma regra, né, doutor? Pode, às vezes, ser menos. Eu já vi isso. E o que acontece? Ele não tinha a resposta que tinha sido aprovada. E ficou aqui por um ano, 12 meses. Ele voltou para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, a pessoa que fez o processo para ele já tinha recebido uma carta, não sei em que período recebeu ou não, e não avisou a ele, que pediram mais evidências. Eis a questão, doutor. Ele ficou um ano aqui, achando que o processo estava ok. Ele saiu do país. E aí? Ele pode ter problemas depois? Então, como eu disse, se o pedido estava pendente durante todo o tempo que ele permaneceu aqui, ele não computou tempo de presença ilegal, porque ele tinha uma aplicação de... Era de mudança de status? Era o quê? Era de extensão? Você lembra o que era? Extensão. Extensão. Ele tinha um pedido de extensão. Ele ficou mais de um ano depois dos primeiros 180 dias? Ou ele ficou um ano no total? Um ano no total. Ele voltou exatamente quando deu um ano. É. Então, provavelmente, como ele estava aguardando ali a resposta, e ele saiu antes dessa resposta, ele não teria computado o tempo de presença ilegal, porque ele saiu antes da resposta. Apenas para contextualizar, doutor, existe o processo de extensão de visto e de mudança de status. Por quais razões, assim, esses processos poderiam ser negados? Porque eu acredito que tem muita gente olhando aqui e fala assim, ah, vou fazer uma extensão, vai ser aprovada. Mas por que razão pode ser negado? Bom, eu acho que seria um pouco parecido com uma razão que você teria o seu visto no consulado negado, tá? Por exemplo, você pode... Geralmente, a primeira extensão, eles são bem mais flexíveis. Primeiro pedido de extensão. Tem que comprovar como você vai se manter aqui. Esse é um princípio básico aí. Tá, você vai ficar aqui, você já passou aqui seis meses, quer estender por mais seis meses. E o seu trabalho, isso pode surgir, né? Questionamento de poder achar que você está trabalhando aqui. Por isso que você está pedindo essa extensão de status aí. Então, mas geralmente é isso. É um pedido totalmente discricionário, tá, Roger? A imigração ali vai decidir se vai negar ou não. Então, é sempre um risco. Eu não gosto de recomendar pessoas para vir, fazer esse pedido de extensão de status aqui, porque pode dar certo quando pode dar errado também. Próximo superchat é do Jonathan Produções. Mandou os cinco reais. Muito obrigado, Jonathan. Doutor, caso minha troca de status seja negada, recebo uma carta de deportação? Porque alguns dizem que recebe e caso não deixe o país, fica foragido. É isso mesmo, doutor? É. Então, você não recebe uma carta de deportação. Quando o que você pode receber é uma notificação de comparecimento à corte, tá? Naquele momento, o USCIS, provavelmente, teria colocado você em um processo de remoção do país e você teria a sua oportunidade de defender o seu caso ali na corte. Se você não comparecer à corte, aí sim você ficaria foragido, tá? E você poderia tomar uma ordem de deportação à revelia, porque você não ter comparecido. Mas, se você faz um pedido de troca de status aqui nos Estados Unidos, quando você está de turista e agora você quer trocar para estudante, tá? O turista, a gente sabe que tem seis meses ali. Geralmente, você tem que ficar fazendo a ponte. Renovação de turista para acompanhar a decisão do pedido de mudança de status para estudante. Se o pedido de mudança de status for negado, tá? Naquele momento ali, você, além de estar sem status imigratório, você está computando tempo de presença ilegal. Um dia sequer, como tempo de presença ilegal no país, é suficiente para revogar aquele visto que você utilizou para entrar nos Estados Unidos. Então, aquele seu visto de turista, naquele momento ali, ele seria considerado nulo, tá? Mesmo ninguém indo lá arriscar o seu passaporte e escrever, ele é a operação da lei agindo em cima daquele visto ali. E, se você computar mais de 180 dias de presença ilegal no país, se você sair, ao sair, você engatilha um barramento de três anos sem poder retornar para os Estados Unidos. se você computar mais de um ano de presença ilegal nos Estados Unidos e ao deixar os Estados Unidos, você fica barrado por dez anos. Bacana que o senhor falou isso, porque muita gente não sabe a diferença do porquê uns são três e outros são dez. E o senhor pode falar também o porquê que alguns são cinco anos? Cinco anos, geralmente, por exemplo, você vem na fronteira, no aeroporto ali, e, por algum motivo, o oficial ali no aeroporto determinou que, na vez passada, você trabalhou irregular, ou alguma coisa achou ali que você violou algum status migratório, ele poderia fazer o chamado expedited removal, ou remoção sumária do país. Quando você tem uma remoção sumária do país, aí você toma cinco anos. E só para ilustrar, doutor, e as pessoas que estão ouvindo, eu já vi na prática essa pergunta acontecendo, eu já vi pessoas que foram tentar estender o visto de turismo e foi negado, consequentemente, eles mandaram uma carta pedindo para a pessoa sair do país, a pessoa não saiu, depois eles mandaram, é porque a biometria hoje em dia vem antes, mas aí eles mandaram uma biometria, depois para a pessoa e tal, e aí depois mandaram uma corte para a pessoa se apresentar justificando por que ela não saiu. Então aí fica meio complicado, porque nesse período você não tem muitos argumentos, até existem alguns, doutor, dependendo da situação, um asilo, um casamento, às vezes um visto U, ou até mesmo SJIS, não sei, mas eu já vi pessoas que tiveram que ir embora. Exato. é complicado. É complicado. A lição que fica disso tudo, Roger, é planejamento pessoal, sabe, assim, faça um planejamento, planejamento imigratório é importante, porque se, os Estados Unidos é o destino preferido da maioria das pessoas no mundo aí, então, se você tiver algum problema aqui, vai dificultar a sua vinda daqui depois, até o futuro, você, às vezes, está em uma empresa e a empresa precisa te enviar para fazer alguns negócios aqui nos Estados Unidos e vai descobrir que você não pode viajar mais para os Estados Unidos, porque é chato, né? Lembrando que todas as redes sociais do Dr. Mark vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, caso você queira fazer uma consulta, passar o seu caso. E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal e que outras pessoas possam conhecer o conteúdo. E não esqueça